Vamos lá. E olha só, o TEDx é um evento mundial, que desde 2015 teve a chancela para ser realizado aqui em Blumenau. Ele reúne profissionais de todas as áreas que, de alguma forma, querem trazer ideias que façam a diferença. E a próxima edição do TEDx já tem data marcada, e é sobre isso que eu converso agora com o Sávio Abizaide e Humberto Cardoso Filho, que estão aqui comigo. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem, obrigado. Bom, data 30 de abril de 2017, já está marcada a data, quem quiser participar como palestrante pode se inscrever. Humberto, por favor, como faz isso? Então, a data está marcada, estamos agora definindo aqueles detalhes finais, mas todo mundo que tiver interesse em se inscrever para falar no evento, a gente está com o processo de curadoria aberto, as inscrições vão até dia 10 de outubro, vocês podem procurar nas nossas redes sociais o link, a pessoa que tiver interesse vai responder algumas perguntas e depois a nossa equipe de curadoria vai fazer a seleção das 16 pessoas que vão subir ao palco. Certo, quem é que pode participar como palestrante? Speaker que vocês chamam, né? Isso, o evento ele reúne realizadores e pensadores do mundo todo, então as inscrições elas são realmente abertas para qualquer pessoa do mundo, idioma também não é uma barreira, a gente pode sempre trabalhar com tradução simultânea e tudo mais, qualquer pessoa que acredite que tenha uma ideia que encaixe com o tema do evento pode se inscrever e passar pelo processo de curadoria. Inclusive o Sábio veio participar aqui com a gente porque em 2015 foi um dos palestrantes do TEDx, queria que você contasse essa experiência, Sábio, como é que foi lá compartilhar a sua ideia, já plantou sementes? Já, sem dúvida, acho que um dos fatores que me chamou a ir lá dividir essa ideia é justamente essa, ampliar, dar mais vazão, mais visão, mais visibilidade àquela nossa ideia da balbúrdia, que é a ideia do TEDx, você ampliar uma ideia, você dar visibilidade a um número infinito de pessoas através de uma palestra que vai ser vista ao vivo por um número restrito de pessoas, mas vista online pelo mundo inteiro. O que que te trouxe depois dessa tua participação, o que que você percebeu de mudança, não só para a tua vida, mas para quem você teve contato depois que viu a tua palestra? Especificamente a mim, eu acho que é a possibilidade de você começar algo novo, de você criar, de você fomentar uma ideia simplesmente pela sua vontade, pela sua determinação e pela insistência de você se manter persistente. Eu quero fazer isso funcionar, então eu vou me manter persistente aqui e a coisa vai frutificar, obviamente, se você tiver um bom embasamento, uma boa ideia. Acho que essa é, assim, a experiência mais próxima. E você vê que as pessoas estão aptas a fazer as coisas, elas às vezes só precisam de um empurrãozinho, um aconselhamento. É dar aquele início, né, para a pessoa sair da inércia ou acelerar aquilo que já está acontecendo. Bem isso. E Humberto, assim como o Sábio está aqui explicando as ideias que ele levou para que as pessoas entendessem e participassem disso também, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é exatamente o TEDx, que ideias ele reúne, como é que ele funciona para quem assiste também. O TEDx é uma plataforma mundial para compartilhar ideias que, no lema deles, merecem ser espalhadas. Então, as ideias começaram como um evento de tecnologia, entretenimento e design, e hoje a gente acaba abordando e colocando no tapete vermelho pessoas das mais diversas disciplinas, formações ou backgrounds. A ideia é exatamente abordar o tema, que no nosso caso é momento, exatamente o que você comentou, de tirar algo da inércia, acelerar uma pessoa, um projeto que já esteja em movimento. Então, é colocar pessoas no palco que vão abordar momento de uma forma bem diversa e trazer o entendimento deles, a ideia deles dentro de momento. E isso serve para várias áreas, educação, administração, qualquer área que você imagine uma ideia boa que essa equipe vai avaliar, vai ser levado para o TEDx para poder compartilhar boas ideias, bons exemplos, né? Inclusive, hoje são 30 voluntários que participam, servem de 30, né? Isso, mais ou menos isso. E agora você também é voluntário, sabe? O que te levou a se engajar tanto? Assim, a ideia, o conceito do TEDx, antes mesmo de chegar em Blumenau, eu já acompanhava pela internet e sempre são palestras, são conversas tão inspiradoras que quando eles me convidaram, eu até tinha conversado porque eu queria participar assistindo, né? Quando eles me convidaram foi um negócio de, não, vocês não entenderam, eu não quero falar, eu quero ouvir, eu quero estar lá assistindo. Então, depois de ter participado ainda do outro lado, eu falei para eles, olha, eu gostaria de ajudar na forma como fosse possível para ampliar, para dar mais visibilidade, para dar mais atenção e recentemente, eu participei informalmente até recentemente, várias vezes ajudando aqui e ali e aí no último eles me chamaram, tá, agora você entra como voluntário mesmo, então é para justamente ajudar isso porque, cara, é um jeito de fazer ideias maravilhosas ganharem corpo, ganharem vida, ganharem audiência. E não ficar só esperando, né? Exatamente. Agora, Humberto, tem um negócio legal nessa próxima edição que é o movimento Somos Todos Artistas, em cima justamente do tema que é Momentum para a próxima edição. O que é esse movimento Somos Todos Artistas? Todo evento, ele tem, digamos, uma cara. A gente leva todo mundo para um lugar, nas últimas edições foi o Teatro Carlos Gomes e esse evento tem, digamos, uma identidade cenográfica e uma identidade visual que sempre permeia tudo ali. Então, o que a gente busca fazer agora com esse Somos Todos Artistas é estabelecer um contato muito mais forte, mais próximo do TEDx com a comunidade de artistas da região, até do país todo, para que eles mostrem para nós qual a interpretação deles sobre o momento. Então, a gente está, digamos, com inscrições abertas para qualquer artista que quiser mandar para nós uma obra de como ele interpreta o momento. A nossa equipe de design interna vai receber tudo isso e vai usar tudo isso como inspiração para construir essa identidade, esse conceito cenográfico e visual do evento do ano que vem. Que ideia boa! Só mais uma vez, lembra quem está em casa, como é que faz para achar todas essas informações, se inscrever, participar? Qualquer dúvida, qualquer informação, todo mundo que quiser se inscrever, pode acessar as nossas redes sociais, o facebook.com.br, vai ter todas as informações lá. Maravilha! Meninos, muito obrigada por participarem aqui com a gente e, lógico, sempre muito sucesso e que ideias maravilhosas venham. Obrigado! Valeu!